Música 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 Oi pessoal aqui é o Matines para mais um vídeo, bem pessoal um vídeo de hoje um terceiro de hoje não é vamos trazer aqui o Medal of Honor Aliado Assault Spear Head Para quem não viu deixa-me só aqui desligar a música Música Vamos ter isto Para quem não viu eu trouxe em Livestream Medal of Honor onde trouxe este jogo este e o outro tipo era para ser os dois, as duas pensões só que não consegui portanto pessoal este vídeo de hoje agora este vai ser um videozinho curtinho vai ter mais ou menos 10 12 minutos 13 no máximo vai ser só mesmo uma introdução para o que aí vem que vai ser esta expansão de Medal of Honor Aliado Assault o Spear Head portanto bora lá então onde é que eu fiquei eu sei que gravei isto portanto bora lá então aqui continuar este jogo é um pouco digamos esta expansão um pouco diferente a meu ver tem uma mecânica melhor que também é digamos digamos acho que um ano depois de Medal of Honor original o Aliado Assault portanto bora lá então Aqui eles vêm! Pegue a linha! Pegue a linha! Locado em frente à direita Ah ok eles não podem invadir digamos assim a linha vai e Ah não é er Aqui eles estão! Pegue a linha! Pegue a linha! Que pena! O que foi que era? Que pena! Dugent! Pegue a linha para encontrar uma bazuca! Não deixe aquele tanque passar! Coloquei-me e defende a esquerda! Tem um jogo bastante cheio. Por lá! Volta! Retire! E venha! Corre! Estás a usar com a minha cara? ?! Certo! Masih! Ah, que car eu cheioppo e a raúde! Oh! Vou recado! Caixa! Segu셔! Vamos ter! Não! 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 O Right Flunk está caindo! Não perca essa linha! Não! Vou dar aqui só um save! O que é isso? 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 Nós conseguimos! Por lá! Nossa Senhora! Mas só para vocês verem as quantas vezes que eu morri! Neste e nos outros vídeos de Medal! Só para vocês verem quantas vezes que eu morri! Ok! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que se passa aqui então? O que é que se passa aqui então? O que é isso? Neste e a chapelmos! Só procurarei uma O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sergente Barnes, por aqui! Sergente, clare esta churra! Vamos! Empece! Especial! Especial! Está tudo no baixo o chefe, vamos ver o que vocês dizem Vou lá para cima agora? Está tudo no baixo Taquei uns pezinhos no... Está limpa O que é isto? O que é isso aí? O que é isso? Oh! Fale por trás, Sgt! O que é isso? Vamos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou clicar agora O que é isso? Fale essa hotel, Sgt! Vou cober a frente! Se entende... Faça a adação! Fale... Vagre só o que é isso! Não! Falece! Olha! Vá! 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 As balas me mata-se do bolo! Ai não! Mais! Mas de onde é que tu saltaste? Obrigado! É sempre bom abrir uma porta e ir com uma explosão! É sempre muito bom pessoal! Muito bom mesmo! Ah tu estavas na suíte! Tu és fino! Onde eu estava? Não é? Onde eu estava? Agora, portanto... Onde eu estava? Calma! Está ali outro canto! Os gajos andam sempre para os cantos! Estes meninos! Estes meninos! Aqui! aqui o o nix, o que é isso? capitãn onde é meu capitã? capitãn o capitãn mas o capitãn estava aqui fora Martinez não é essa, é esta o que é isso? eu estou meio contendo! eu estou meio contendo! o que é que é o capitãn? Sgt. Barnes, por aqui! Cacatu! Ele não fez nada! Vamos lá. Os cabelos, virem naquele AA e coloquem um caixão naquele cabelho! E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal Eu disse que ia ser de tal dos minutos e já vai 18 Pois Matinas pois entusiássimos É o que dá Bem pessoal ficar por aqui já sabem que vai ser agora Este que eu irei trazer para o canal Ok vai ser este jogo o Medal of Honor A Spear 8 ok É digamos assim um modo de expansão onde Temos 3 missões Este parte devemos estar quase no fim Porque eu joguei em live ok Portanto depois devemos jogar então o Breakthrough Em vídeo Pronto fica por aqui o Fora das Verdades e tchau Tchau